A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João capítulo 8, versículos 51 a 59 Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada, quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Irmãos e irmãs, continua o confronto pesadíssimo dos adversários de Jesus que querem acabar com ele e que se confrontam a cada momento com cada palavra, cada gesto. Mas nós chegamos a esta altura, e a liturgia da quaresma nos ajuda a entender isso, que ele vai se revelando. Antes que Abraão existisse, eu sou. Durante essa quaresma, o cardeal Ranheiro Canta la Messa, está fazendo várias pregações, várias meditações, tomando as expressões em que Jesus diz, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou bom pastor, eu sou a luz, daí por diante. Eu sou, quer dizer que ele é Deus. Então, hoje, eu quero aproveitar esta oportunidade, nesta sexta-feira, desculpem, nesta quinta-feira, para abrir o coração junto com vocês, para dizer, eu creio que Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus. Eu creio que Ele é, eu creio que Ele passa na frente de tudo. E não quero, de jeito nenhum, permitir que existam concorrentes dentro do meu coração, escolhendo a mim mesmo, escolhendo outras pessoas, ou outras situações, ou quem sabe, riquezas, poderes, mas acreditar naquele que diz, eu sou. E que se proclama verdadeiro Deus, porque Ele diz que é Filho de Deus. Então, nós nisso acreditamos, professamos a nossa fé com muita serenidade, com muita paz. Queremos pedir que nosso Senhor nos ajude, exatamente a professar esta fé, e ir ao encontro daquele que é o Senhor de nossas vidas. É palavra de vida eterna.